Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch Eu sei, eu sei, antes de você falar, eu sei que eu tô há muito tempo sem postar um vídeo aqui no canal Inclusive de Overwatch, mas não tá tendo nenhum tipo de novidade relevante pra trazer um vídeo, tá galera? Então por isso que a gente não fez o vídeo e hoje eu tô fazendo esse aqui Porque eu encontrei uma coisa muito legal na internet Que tem a ver com Overwatch, claro, que é um mapa, galera, criado por um fã Eu já trouxe trabalhos desse cara aqui no canal Inclusive ele fez aquele mapa no Brasil que eu trouxe pra vocês e que vocês curtiram bastante O nome dele é Joshua Lorenti E esse cara, ele cria mapas com a Engine 4, né? Então ele faz vários mapas E dessa vez ele criou um mapa inspirado na D.Va, que seria Busan na Coreia do Sul, cara E esse mapa ficou simplesmente incrível Se você lembrar, né, do vídeo que eu mostrei do mapa que ele fez no Brasil Você vai saber que ele faz um baita trabalho E eu não sei como é que a Blizzard não pegou esse cara ainda pra fazer alguma coisa Porque o moleque manda muito nesses mapas E já tá rolando imagens aí pra vocês e vídeos também eu vou colocar Ele até fez no canal dele oficial Eu vou deixar o link aqui na descrição do canal dele Se inscreve lá, tá galera? Ele sempre posta essas coisas de mapas inspirados no Overwatch Então você pode assistir lá Ele tem mapa do Brasil, tem mapa de Cairo também E agora esse mapa da Coreia do Sul E claro, sempre que eu achar interessante eu vou trazer aqui pro canal Pra galera poder ver, ok? O mapa é muito bonito, muito bem detalhado Pelo que eu percebi aqui Parece que o mapa não seria controle, né? Seria mais ou menos um mapa de escolta, de carga Não sei se escolta total Ou um ponto, pegar um ponto e depois escolta Talvez híbrido o mapa Pode ser também Seria bem interessante Tem as ruas ali e tal E o mapa é simplesmente incrível, né? O cara manda muito bem Se a gente for ver na Overwatch A chance de chegar o mapa pra D.V.A. é muito grande Porque a gente já tem o mapa, por exemplo, pra Pharah, né? Pra Ana, que é a Anubis A gente também tem o mapa do Junkrat e Roadhog Que é lá em Junkertown, na Austrália Então a gente tem mapas relacionados com heróis E por que não um mapa na Coreia do Sul Onde tem a base de operações da D.V.A., né? Que é em Busan mesmo Então seria muito incrível a Blizzard trazer um mapa assim Eu sei que vocês vão falar aí nos comentários Vai ter vários comentários falando Ah, eu não quero saber de mapa na Coreia Eu quero saber de mapa no Brasil Mas galera, pensa comigo Eles já lançaram o mapa no Brasil Porém, não era no jogo normal Eles lançaram o mapa do Lucio Ball O Lucio Ball é um mapa no Brasil Tem tudo a ver, né? Com o Lucio e tal Então eu não sei se eles fariam um mapa do jogo no Brasil, tá? Eu acho que é muito mais fácil eles fazerem um mapa coreano Que é muito forte O Overwatch lá A D.V.A. também A Lore da D.V.A. Então eu não sei se eles fariam um mapa no Brasil Talvez na Coreia seria mais possível E galera, aproveitando que eu tô falando de novidade, né? De mapas e tals Eu quero lembrar vocês que a gente tá chegando no final do mês de junho E isso quer dizer que mês que vem A gente tem um novo herói Vai dar quatro meses já do lançamento em março, né? Da Brigitte Então a gente tem março, abril Maio, junho Julho Julho tem que lançar um novo herói até o final de julho Tem que lançar Então a gente teve novas pistas do Hammond Mas também a gente não tem certeza, né? Um outro macaco no jogo É estranho Mas eles atualizaram a lore do jogo Com coisas do Hammond lá No mapa de Horizon Quando eles fizeram o rework do mapa A gente já tem vídeo sobre isso Vou deixar um card aqui em cima Deixo na descrição também pra vocês Então A gente fica aí especulando as coisas E também mostrando novidades pra vocês O que sair de oficial também a gente traz Então Se inscreve aqui se você gostou do vídeo Deixa o like E eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Então não esqueça, galera Que a gente tem um site agora também, tá? Então a gente tem um site Então você pode ver todas as notícias lá De jogos, filmes e séries Todos os jogos Tem notícia todos os dias De todas as novidades Que a gente puder postar pra vocês, ok? Então não deixa de entrar lá no site E acompanhar Pra ajudar a Central a crescer, ok? Bom, galera Tô indo nessa então Valeu Fui Tchau Tchau